Fala pessoal, o torcedor colorado recebeu mais uma notícia ruim neste sábado. Trata-se da lesão de Bustos, o lateral do Internacional, que teve uma lesão recente, ficou fora da primeira partida contra o Colo-Colo, Heitor entrou e comprometeu, e Bustos retornou nesta virada épica por 4x1 no Beira-Rio. Mas, pois bem, o jogador terá que ficar de duas a três semanas fora para se recuperar de uma lesão na coxa, ou seja, desfalca o Internacional nas próximas rodadas do Brasileiro, mas justamente para tentar voltar 100% pelas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Melgar do Peru. Lembrando-se, as partidas ocorrem dia 4 e dia 11 de agosto. 4 no Peru e 11 o Inter decide no estádio Beira-Rio, que deve estar lotado novamente. Quem deve ser titular é Heitor. Não devemos ter mercado como titular na lateral. Mano Menezes já falou em entrevistas sobre o Heitor, sabe que ele falhou nas duas últimas oportunidades, mas Mano Menezes tem confiança no atleta, não quer queimar o jogador. Ou seja, Heitor deve receber oportunidades novamente no Campeonato Brasileiro e Bustos retorna nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas este é somente mais um problema que o Inter tem com o Departamento Médico, principalmente para a partida desta segunda-feira contra o América Mineiro. Lembrando, o Inter não joga no final de semana. O Inter encerra a rodada do Brasileirão na segunda-feira contra o América. O Vanderson segue fora, o jogador já voltou a treinar, não com bola, mas já está correndo em volta do gramado. Está já em fase final de recuperação e estará à disposição muito em breve de Mano Menezes, inclusive para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Aliás, um bom problema para o Mano Menezes, né? Pois agora ele terá à disposição novamente Vanderson e Pedro Henrique, duas ótimas posições, aliás, duas ótimas opções para o ataque do Internacional. Mas enfim, para esta partida contra o América, o Inter já tem os desfalques que vinha tendo nos últimos jogos, mas também agora se soma o desfalque do Bustos, que Heitor será titular. Também Estevão está fora da partida, ele foi diagnosticado com Covid-19, não pega o América. E o atacante alemão, o alemão está com sintomas gripais, não teve Covid confirmada, mas está com sintomas gripais e a princípio está fora da partida contra o América. Quem deve tomar a posição é o atacante David, que deve novamente ser o homem de referência no ataque. Alain Patrick, como vocês sabem, segue fora, é dúvida inclusive para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana e Tyson agora ganhará uma sequência interessante, né? O Tyson que perdeu a titularidade, o Tyson que perdeu o espaço no time titular do Inter, com a lesão do Alain Patrick, ele volta a ser a referência do meio campo do Internacional. Se ele repetir a atuação que teve, por exemplo, diante do Colo-Colo, quando entrou muito bem na partida, inclusive mudou a cara do Inter no segundo tempo, me serve muito. Futebol, a gente sabe que o Tyson tem. E quero encerrar esse vídeo falando com você sobre Emílio Papalelzinho, vice de futebol do Internacional. Ele que assumiu o cargo no lugar de João Patrício Herman em agosto do ano passado. Emílio Papalel pediu para sair do Internacional, entregou o seu cargo. E aí surgiu aquela dúvida. Será algum problema político no Inter, justamente numa semana que tem sido tão boa para o Internacional, com virada épica, com baita resultado diante do Colo-Colo? Não, não é. Não há nenhum problema político entre Papalel e a diretoria do Internacional. Está tudo bem, os ânimos estão ok. O que houve é que Papalel não consegue mais conciliar sua agenda profissional com a agenda do clube. Emílio Papalelzinho é desembargador do Tribunal Regional de Trabalho. Ele, quando assumiu o cargo no Internacional, havia ainda o regime remoto no Tribunal, o regime remoto na Justiça Gaúcha. Então, Papalel estava conseguindo conciliar o trabalho no Internacional com o seu cargo no Tribunal Regional do Trabalho. Então, estava tudo bem para o Papalel, mas agora voltaram as atividades presenciais e o, até então, vice de futebol do Internacional não consegue mais conciliar suas agendas. E por isso, acabou entregando o seu cargo. A gente sabe que teve um problema recente com os jogadores do Internacional. Os jogadores do Internacional não gostaram quando Papalel falou para o colega Juliano Machado da Rádio Inferno que não havia direitos de imagem em atraso. Os jogadores não gostaram, pegou muito mal no vestiário, caiu como uma bomba no vestiário colorado. Tanto é que, dois, três dias depois, os jogadores fizeram aquela greve, aquela paralisação do treino que repercutiu no país inteiro. Mas hoje, não havia problemas. Hoje, o Papalel estava bem, não tinha mais aquela confiança dos jogadores do Internacional, mas havia um clima ok no vestiário colorado e também com a diretoria do Inter. Conforme o colega Felipe Duarte, o Inter teria procurado novamente João Patrício Herrmann, que, ao meu ver, seria uma burrada enorme. Afinal, não faz sentido tu tirar o João Patrício, que justamente ele saiu, pois não era bom o bastante para o cargo que estava ocupando naquele momento. Colocaram o Emílio Papalel e, agora que sai Papalel, buscar novamente o João Patrício. Conforme o colega Felipe Duarte, o João Patrício foi procurado pela diretoria do Internacional, mas acabou não topando, não quer voltar ao clube. Ainda bem. Com todo respeito ao João Patrício, eu sei que ele é coloradaço, mas não foi um bom dirigente no Internacional e não faz sentido retornar ao cargo que justamente ele saiu por não ser bom o suficiente. O Internacional agora segue a procura por um novo vesti-futebol, mas sem muita pressa nesse momento. Me diz aqui embaixo, o que tu espera para a partida entre Inter e América Mineiro? Tu acha que o Bustos fará muita falta no Brasileirão? Ou para o Brasileiro, o Heitor pode dar conta? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Eu sempre leio todos os comentários de vocês e respondo sempre na medida do possível. E quero te convidar também para apostar na KTO. KTO.com. Cria tua conta nova. No campo código, tu escreve Lennon. Escreve meu nome ali, Barbadinha. Lennon, tu ganha 20% no teu primeiro depósito, tá bom? 100 pilinha, ganha 20 reais a mais. 50 pilinha, ganha 10 reais a mais. E por aí vai. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau.